Olá, boa tarde a todos que nos acompanham pela página da Biblioteca Pública Brito Broca e também da página do KF, que é o Coletivo Autônomo dos Estudantes de Filosofia. Hoje mais uma live de filosofia, né, com a professora Iona, que sempre está aí se dispondo, né, a fazer as lives aí com a gente, a transmitir esse conteúdo de filosofia que raramente a gente vê aí nos debates, né, então queria agradecer muito aí ao professor Iona, agradecer a Biblioteca Pública Brito Broca pela oportunidade também, e pessoal, eu queria falar que, né, ao decorrer aqui da apresentação da professora, eu vou passando o... como faz para vocês conseguirem os certificados digitais de participação, tá, então eu vou colocando aí no final da live, eu vou mandar o e-mail para que vocês possam solicitar esse certificado. Então, para quem não conhece o KF, o KF, mais uma vez, é o Coletivo Autônomo dos Estudantes de Filosofia, e nós temos o... como pode dizer, a missão aí de fazer essa discussão filosófica em locais aí de... em locais públicos e locais de difícil acesso também, locais onde principalmente a filosofia não chega ou chega com difícil acesso. Sem mais delongas aqui, né, queria falar também que esse mês vamos fazer mais uma oficina de filosofia, que é no último sábado do mês, né, com o tema se existe uma filosofia latino-americana ou o que a filosofia tem a dizer sobre a América Latina, né, essas reflexões aí de filosofia decolonial, que é a cara do coletivo, certo? Hoje, então, né, é uma oficina aí mais diferenciada, diferenciada também no dia, né, também no meio do mês, né, que a professora se propôs a fazer aí. E para apresentar a oficina, para apresentar a autora, nada melhor do que a Eoná, então eu já vou passar aqui a bola para ela. Caso eu precise, eu volte aqui, caso tenha algum problema de conexão, eu volto com alguma, com alguma curiosidade, alguma coisa do coletivo até que a professora volte, beleza? Boa tarde, Miller, boa tarde, Fernanda, boa tarde, Sandro, boa tarde, Diana, boa tarde, Felipe, todo mundo que nos acompanha agora, então, Ioná, a palavra é sua, estou aqui com você. Beleza, muito obrigada, Ricardo, então, salve aí para o pessoal, boa tarde, boa tarde a todos, a todas e a todes. Então, como eu sempre inicio aqui a minha participação aqui nas lives, né, eu gostaria de agradecer primeiramente ao Ricardo, agradecer ao KF também pela oportunidade de promover uma troca de ideias, promover um debate e também a oportunidade de falar, né, de apresentar o pensamento de uma intelectual tão importante como a Lélia Gonzalez, né, então, é, hoje aqui o meu, a minha função, né, o meu objetivo é apresentar essa intelectual, essa feminista, né, essa mulher negra, que foi a Lélia Gonzalez, apresentar para vocês, assim, em linhas gerais o pensamento dela, sobretudo, as questões que ela levantou em relação à problemática da mulher negra, né, a Lélia, ela trouxe questões muito relevantes em relação à própria condição da mulher negra dentro de uma sociedade capitalista, né, como a sociedade brasileira, uma sociedade desigual, patriarcal, uma sociedade marcada pelo colonialismo, né, com fortes resquícios coloniais, e uma sociedade também marcada pela divisão sexual e racial do trabalho. E a Lélia também traz questões muito relevantes para que a gente discuta o racismo no Brasil, né, a implicação do mito, da democracia racial, da ideologia do branqueamento, e também ela problematizou em relação ao próprio feminismo, né, como o feminismo, a partir do momento que ele entra numa vertente universalista, né, onde ele vê a questão das mulheres única e exclusivamente somente através das mulheres brancas, né, as mulheres feministas brancas de classe média, como esse movimento, como esse movimento, ele deixa de olhar para a situação de extrema vulnerabilidade das mulheres negras, né, então a gente está falando de uma autora que problematizou várias questões e que é de fundamental importância, né, então, eu quero dizer, assim, que eu, pra mim, é uma honra apresentar o pensamento da Lélia Gonzalez, sobretudo porque o mês de julho foi o mês da mulher negra latino-americana, caribenha, né, então eu acredito que falar da Lélia hoje também eu acho que é uma maneira de celebrar, né, essa data, e eu penso que essas discussões, até que o Ricardo falou agora que o KF vai fazer uma discussão sobre a filosofia na América Latina, né, uma filosofia latino-americana, elas também, essa discussão também está muito relacionada com a Lélia Gonzalez, né, porque ela tem um pensamento decolonial, né, ela vai trazer categorias de análise para se pensar a América Latina, para se pensar a própria questão do racismo, né, como que é esse racismo que se deu em vários países latino-americanos, né, ela vai falar do racismo por denegação, que a gente vai tratar um pouco hoje aqui, durante a nossa conversa, e ela fala de uma améfrica, ladina, né, ela fala que nós somos amefricanos, né, não somos somente afro-americanos, e não somos somente latino-americanos, somos amefricanos, né, então é muito interessante essa categoria de análise que ela traz, nas suas obras, né, e nas suas produções intelectuais. Então, fica aqui, mais uma vez, o meu agradecimento ao CAE, por estar tendo a oportunidade hoje de falar sobre essa intelectual. Tem um fato muito curioso em relação à Lélia Gonzalez, porque, em 2019, a Angela Davis estava aqui no Brasil, ela estava fazendo uma conferência na Bahia, e, num certo momento da conferência dela, a Angela Davis falou, olha, gente, vocês ficam me reverenciando, vocês ficam louvando as minhas obras, os meus livros, as minhas produções, mas eu só gostaria de avisar para vocês que muitas coisas que eu falo, na verdade, eu busco inspiração na Lélia Gonzalez, então eu acho que vocês deveriam ler mais Lélia Gonzalez, e vocês deveriam buscar mais essa autora, né, muito do meu pensamento, ele faz referência a essa intelectual, e a partir daí, desse momento, né, dessa fala da Angela Davis, a Lélia Gonzalez, ela passa, assim, no Brasil, a ser mais debatida, a ser mais discutida, eu acho que a gente está vivendo esse momento, né, de redescobrimento das ideias da Lélia Gonzalez, né, que é tardio, né, porque eu penso que ela passou por um processo de apagamento, de invisibilidade, isso acontece com muitos intelectuais negros, com muitos pensadores negros, homens, mulheres, eles, isso é próprio do racismo, né, isso é próprio de um racismo epistemológico, de um epistemicídio, para você apagar, silenciar, invisibilizar, intelectuais indígenas, negros, né, e a Lélia, ela passou por esse processo, né, por exemplo, a Lélia Gonzalez, ela estudou a questão da mobilidade social, né, e ela estudou como, dentro de um processo de modernização, dentro do sistema capitalista, um processo de modernização excludente, né, aí, sobretudo nos anos 70, anos 60, 70, como a população negra, ela ficou fora desse processo de modernização, fora dessa mobilidade social, e, muitas vezes, ela não é, ela não é citada, ela não aparece nas bibliografias, ela fez um estudo com um sociólogo argentino, chamado Carlos Razenbach, ela tem um livro, escrito em parceria com Carlos Razenbach, chamado Lugar de Negro, onde ela estuda a questão da mobilidade social, né, e como a mobilidade social, ela se dá de diferentes formas no Brasil, né, e como a questão racial, ela é vista, como a questão racial, ela precisa ser analisada, né, para que você entenda como a população negra, muitas vezes, ela é apartada do desenvolvimento econômico, e dos próprios processos de mobilidade social, e o que a gente vê é que, muitas vezes, o Carlos Razenbach, ele é citado, né, ele é uma referência nesses estudos raciais, de relações raciais, na própria questão da mobilidade social, do mercado de trabalho, e o nome da Lélia Gonzalez simplesmente não aparece, né, ou não aparecia, né, então, ela passou, ela, enquanto uma intelectual, uma mulher feminista negra, ela passou por esse processo de apagamento e de invisibilidade, né, que fala muito desse racismo epistemológico, que continua ainda acontecendo, né, então, eu penso que é de fundamental importância, né, estudar essa autora e discutir as suas ideias e trazer as suas contribuições. A Lélia Gonzalez, ela é uma intelectual com uma sólida formação humanista, né, ela é formada em filosofia, ela era uma filósofa, né, ela é formada em filosofia, ela é formada em história e geografia também, então, dentro das ciências humanas, a sua atuação, enquanto professora universitária, a coloca como uma filósofa, uma antropóloga, ela tem estudos na área de antropologia, ela foi professora universitária, então, ela deu aula em grandes universidades públicas, né, no Brasil, sobretudo no Rio de Janeiro, ela trabalhou na UERJ, ela foi professora da UERJ, da UFRJ, ela foi professora da PUC do Rio, e já nos anos finais, né, da sua vida, ela se tornou chefe do departamento de sociologia da PUC do Rio de Janeiro, né, e muitas das pessoas que estudam a sua biografia chamam a atenção para esse fato, né, que o nome da Lélia Gonzalez, ele não é valorizado, né, nesse sentido, de que ela foi uma das professoras, né, da PUC do Rio, que é um centro, né, de referência em vários departamentos de ciências humanas, ciências econômicas, né, ela teve uma produção bem extensa em termos de artigos, colunas em jornal, ela foi colunista da Folha de São Paulo, né, então, ela escrevia muitos ensaios, muitos artigos, ela tem um material midiático também bem substancial, então, vocês podem encontrar no YouTube entrevistas da Lélia Gonzalez, ela dava algumas entrevistas, ela tinha uma atuação política também muito, muito marcante, ela é uma das fundadoras do movimento negro e ficado, né, então, ela tinha uma atuação política, a atuação dela não se limitava somente à atuação acadêmica enquanto intelectual, né, ela foi uma das fundadoras do MNU, e ela também tinha uma atuação dentro do feminismo negro, né, ela montou um coletivo, coletivo de mulheres negras, o INZINGA, nos anos 80, também, que foi um coletivo de forte atuação nessa questão das mulheres negras, né, então, é uma intelectual, no sentido da palavra, uma intelectual orgânica, né, nesse sentido, de alguém que está na academia, está produzindo ideias, está produzindo um pensamento, uma reflexão e também está atuando politicamente, ela também se candidatou a cargos políticos, né, ela se candidatou a deputada pelo Rio de Janeiro, ela foi filiada ao PT nos anos 80, e depois ela se filiou ao PDT, também, ela sai do PT e se filia ao PDT, e nessas duas candidaturas, né, que ela concorreu, ela não consegue, né, se eleger, mas ela ocupa o cargo de suplente, né, então, ela também tem essa atuação política mais institucional, e o meu objetivo aqui hoje é falar da questão da mulher negra, né, como que ela analisa a situação da mulher negra dentro da sociedade brasileira, e como a Lélia, ela é historiadora, e ela é filósofa também, vocês vão perceber que ela maneja uma série de categorias, uma série de conceitos históricos, filosóficos, para analisar a problemática e todo o processo de exclusão, né, da mulher negra na sociedade brasileira, né, e é muito interessante que a Lélia, eu acredito que ela trabalha muito na, com a chave das permanências, das continuidades, quando a gente fala do racismo na sociedade brasileira, de todo o quadro de exclusão, de vulnerabilidade que permanecem na sociedade brasileira, mesmo após a abolição, né, os negros, mesmo após a abolição formal, eles, eles se encontram excluídos da sociedade brasileira, eles não foram inseridos, então, mesmo depois da abolição, não vem aí a possibilidade de uma, de uma inserção na sociedade brasileira, de uma melhoria da condição de vida, de uma mobilidade social, né, então, você tem a permanência de um quadro de exclusão, um quadro de exploração, mesmo dentro de um contexto de pós-abolição da escravatura, né, então, existe essa chave, né, da permanência e da continuidade, mas ela também traz a questão da resistência, né, a Lélia, ela olha para a mulher negra, ela olha para a história do povo negro brasileiro, com um olhar decolonial, ela olha com um olhar de resistência, né, um olhar de um, para um, para um povo que resistiu, que não teve uma atuação pacífica como a história universal, muita, a história oficial, ela usa esse termo, né, ela fala da história oficial, que é a história muitas vezes propagada nos livros, é a história propagada nas escolas, né, essa história oficial, que ela chama de oficial, ela não, ela escamoteia, né, ela, ela conta uma, uma história falseada, né, ela não fala da resistência, ela não fala da luta, ela não fala das estratégias, perdão, ela não fala das estratégias de sobrevivência, desse povo, né, então, ela também está sempre chamando a atenção, né, para esse olhar, né, esse olhar decolonial, né, é um olhar que não é atravessado por essa lógica do colonizador, né, que sempre vê a submissão, a passividade, não, ela se recusa a ter esse olhar, e, claramente, ela vai, ela vai se recusar também a ter esse olhar colonizador para a mulher negra, né, ela vai falar que a mulher negra, ela teve um papel fundamental para a manutenção daquela economia escravocrata, né, e ela, hoje, se a gente pensar hoje, né, a gente também pode afirmar que a mulher negra, ela tem um papel fundamental, né, para a manutenção da ordem econômica, para a manutenção da ordem social, né, e daí também as pessoas ficaram conhecendo e tiveram bastante referência, né, de uma frase da Angela Davis, né, que a Angela Davis uma vez disse, né, que se a mulher negra movimenta a sociedade, a base da sociedade, né, se ela se movimenta, se a mulher negra se movimenta, ela movimenta toda a base da sociedade, né, justamente, é esse elemento que a gente encontra também nas análises da Lélia Gonzalez, a mulher negra, ela é esse esteio, ela é a estrutura, né, dessa economia e dessa sociedade brasileira, né, ela é um olhar que tira a mulher negra de todo o estereótipo, que ficou muito presente, que foi muito vinculado com o mito da democracia racial, né, o mito da democracia racial, e aí a gente está falando, eu estou falando para vocês, principalmente, daquela obra do Gilberto Freire, Casa Grande Sem Zala, que foi escrita nos anos 30, né, no século XX, nos anos 30, o que que o Gilberto Freire vai fazer? ele vai olhar para a mulher negra e ele vai criar todo um estereótipo de uma passividade, de uma assimilação, de uma extrema bondade, ele vai olhar para a mulher negra e vai ver uma mulher negra extremamente sexualizada, e não é isso que a Lélia Gonzalez vai trazer nas suas análises, né, a Lélia Gonzalez vai falar, olha, esse tipo de caracterização da mulher negra é uma caracterização que visa a manutenção do racismo na sociedade brasileira, né, esse mito, ele tem como objetivo criar essa ideologia de que nós somos um povo cordial, que o brasileiro é um povo cordial, esse mito de que nós somos a fusão dessas três matrizes, né, do branco, do negro e do índio, e que essa fusão aconteceu de maneira harmônica, né, tudo acontece de maneira cordial, e é claro que não existe racismo no Brasil, né, porque tudo isso se deu de maneira muito cordial, muito harmônica, então, não faz sentido você falar de racismo no Brasil, Brasil, então, a Lélia Gonzalez, ela vai destruir, ela vai trabalhar para destruir, do ponto de vista conceitual e das suas análises, ela vai trabalhar para desconstruir esse mito da democracia racial, né, que foi tão propagado aí pelo Estado, pela elite brasileira, né, e que é um mito que visa manter os privilégios da branquitude, né, porque é um mito que fala de uma harmonia, de uma cordialidade, mas, quando a gente vai analisar os dados, quando a gente vai olhar para as periferias, quando a gente olha para as ocupações que são, que as ocupações onde você tem as faixas salariais, ou as faixas de renda de menor valor ou de maior precariedade, você só vê uma maior concentração de pessoas negras, então, que mito da democracia racial é esse, né, que sociedade harmônica é essa, qual é o mito fundador das três raças, sendo que a gente não encontra, né, na nossa cultura, as nossas referências, no mercado de trabalho, nos livros didáticos, a gente só encontra um ponto de vista universal europeu, né, então, esse mito, ele já se coloca como uma farsa, né, ele se coloca como um instrumento mesmo de dominação, instrumento de, de, de algo que quer escamotear, né, uma, uma realidade, então, é muito interessante a maneira como a Lélia vai manejar todas essas categorias históricas, sociológicas, políticas e econômicas, para problematizar a situação da mulher negra na sociedade brasileira. Bom, então, depois dessa breve introdução, eu vou projetar aqui para vocês agora uma, uma apresentação que eu fiz, para que vocês possam, então, ter ideia das categorias que a, que a Lélia usou, né, eu acho que isso vai ficar mais, é, para a gente discutir, eu acho que organiza, vai organizar melhor aí o debate e, e o nosso diálogo. Bom, Ricardo, está aparecendo aí para vocês? Oi, Iona, tudo certinho, está tudo aparecendo aqui para a gente. Beleza. Então, o, a ideia desse, dessa live, então, hoje, apresentar, né, para quem não conhece, muitos amigos, quando eu, quando eu convidei para assistir essa live, falaram assim, nossa, Iona, que legal que você vai falar da Lélia Gonzales, eu tenho muita, muita curiosidade de conhecer o pensamento dela, você sabe que eu já ouvi alguma coisa sobre ela, tenho muito interesse, muita curiosidade, mas eu confesso para você que eu sei muito pouco, né, então, eu fico muito feliz aí de poder apresentar o pensamento dela para vocês. E a ideia, então, é discutir a questão da mulher negra. Pessoal, eu vou, nortear a minha fala, tendo como base um ensaio que a Lélia Gonzales escreveu, chamado A Mulher Negra na Sociedade Brasileira, uma abordagem política e econômica. Esse ensaio está no livro Por um Feminismo Afro-Latino-Americano. Esse livro, na verdade, é uma coletânea de ensaios, entrevistas que a Lélia deu, alguns jornais, jornais dos anos 70, 80, como o Pasquim, por exemplo, ela deu várias entrevistas ao Pasquim. Também tem alguns artigos que ela publicou, textos também que ela apresentava em congressos, congressos científicos que ela participava. Então, eu vou, eu indico para vocês, até para quem quiser ler futuramente, eu gostaria de ler alguma coisa sobre a Lélia Gonzales. O que você poderia me indicar? Então, eu indico para vocês esse ensaio, que é o que eu vou tratar hoje também, aqui na nossa live. E ele está nesse livro, nessa coletânea Por um Feminismo Afro-Latino-Americano. Esse livro foi organizado pela Flávia Rios e pela Márcia Lima. A professora Flávia Rios também, ela é uma grande estudiosa do pensamento da Lélia Gonzales. Também, se você quiser uma indicação de algum comentador ou um estudioso do pensamento da Lélia Gonzales, eu indico a professora Flávia Rios. Bom, a Lélia começa esse texto sobre a mulher negra falando o seguinte, que ela vai analisar essa mulher sobre o ponto de vista político, econômico e cultural. Ou seja, ela quer olhar para a mulher negra de vários, ela quer ter várias perspectivas sobre essa mulher, como se ela estivesse falando assim para nós, olha, a mulher negra tem um papel tão fundamental na sociedade brasileira que você precisa analisar a atuação dela de vários pontos de vista, de vários aspectos, tanto no aspecto político, ela tem uma atuação política extremamente importante, do ponto de vista econômico, a mulher negra tem uma função dentro da própria economia, e também do ponto de vista cultural, a mulher negra e através dos estereótipos que foram reproduzidos por um racismo cultural, ela tem, aí ela é um elemento chave dentro da cultura brasileira, certo? E ela fala também que a mulher negra ela sofre um triplo processo de discriminação, a mulher negra ela é discriminada três vezes por ser negra, uma discriminação racial, uma discriminação, no caso a Lélia usa a palavra sexual, mas a gente pode falar de uma discriminação de gênero por ser mulher e uma discriminação de classe por ser pobre, porque se a gente abrir os dados, analisar os dados da PNAD, outras pesquisas também que falam sobre o mercado de trabalho, nas regiões metropolitanas do Brasil, todas essas pesquisas, elas sempre vão trazer essa constatação, as pessoas brancas, pobres no Brasil, elas se encontram numa situação de vulnerabilidade econômica, social, financeira, é verdade, mas as pessoas negras, pobres no Brasil, elas se encontram numa situação ainda maior de vulnerabilidade, né, então, a Lélia, ela traz essa, ela traz essa perspectiva, né, de uma, de um triplo processo de discriminação, uma discriminação de raça, de gênero e de classe, e aí ela fala assim, olha, se a gente quiser entender o que que acontece com a mulher negra, né, por que que ela sofre esses três, essas três opressões, a gente precisa olhar para o passado, né, numa sociedade como o Brasil, uma sociedade que ainda é fortemente marcada pelo seu passado, a gente precisa recorrer à escravidão, a gente precisa olhar para a escravidão, né, que ainda é algo muito presente na sociedade brasileira. E aí ela caracteriza a escravidão no Brasil, ela dá alguns elementos, ela traz informações históricas, né, ela é formada em história, então, ela também é uma historiadora, ela cita bastante no texto a historiadora Beatriz Nascimento, que era uma mulher negra, que também deu importantes contribuições, né, para falar sobre o movimento de resistência que existia nos quilombos, né, a historiadora Beatriz Nascimento, ela faz todo um trabalho de pesquisa para falar como que era a resistência nos quilombos, nesse sentido, ela traz uma outra história, né, uma história de resistência, uma história de luta, e a Lélia fala que muitas vezes a história oficial, a história que é contada nas escolas, nos livros didáticos, essa história oficial, ela não traz, né, esse comportamento de luta e de resistência, né, dos negros escravizados no Brasil, e a Lélia fala que o tráfico negreiro, ele se iniciou em 1550, e já no século 16, os escravos, né, os escravizados, eles já eram a maioria da população no Brasil, né, então você tinha um contingente muito grande de escravizados em terras brasileiras, e aí ela vai falar que você também vai ter um número muito grande, né, de pessoas que vão ser fruto de relações interraciais, né, pessoas negras que vão ser fruto de relações interraciais, mas o que acontece? teve até um determinado momento na sociologia, na antropologia brasileira, e aí a gente está falando dessa obra Casa Grande Sem Zala do Gilberto Freire, como que era interpretado esses relacionamentos interraciais, e o fruto desses relacionamentos, que eram essas pessoas negras, negras de pele clara, ou negras retintas, era visto tudo e esse relacionamento interracial, ele era visto, e sobretudo por Gilberto Freire, de uma maneira romantizada, né, ele era visto de uma maneira romantizada e mais, esse fato, ele era utilizado para falar o quê? Olha, você está vendo como no Brasil não existe racismo? O Brasil não é um país racista? o Brasil não é racista porque, olha só o que aconteceu, olha o alto grau de miscigenação, olha o relacionamento interracial, então, se você olhar para esse alto, esse alto grau de relacionamento interracial, daí você não pode afirmar que o Brasil é um país racista, era assim que essa sociologia, essa historiografia herdeira do Casa Grande Senzala, fazia, interpretava, o que a Lélia Gonzalez vai falar? Ela vai falar que não, que na verdade, esse relacionamento interracial, ele foi fruto da violência sexual que as mulheres negras sofriam, do estupro que as mulheres negras sofriam, então, ela já vai ver aí uma violência sexual sofrida pelo corpo negro, daí ela vai falar que, inclusive, nesse mito da democracia racial, vai existir também um estereótipo da sensualidade da mulher negra, então, vai se construir toda uma narrativa, onde, vai se construir toda uma narrativa onde a mulher negra, ela é extremamente sensual, ela é extremamente sensualizada, e aquele colonizador, ele é visto como alguém alguém que não resistiu, alguém que não resistiu a esses encantos, a essa sexualidade, essa sensualidade exacerbada, né, então, ela vai falar que também, desse, junto com essa, né, da sensualidade da mulher negra, vão aparecer outros estereótipos relacionados aos negros, o mito da passividade, da incapacidade intelectual, da infantilidade, da aceitação da escravidão, né, vai haver toda aí uma mobilização para que sejam construídos estereótipos, né, para se reforçar a inferioridade dos negros e, sobretudo, da mulher negra. E aí, ela vai propor que a gente olhe para a mulher negra na escravidão, ela fala, olha, vamos, é como se ela tivesse uma uma lente e ela, e ela vai, ela vai aproximar mais essa lente, ela vai falar assim, olha, agora a gente precisa olhar como era a mulher negra durante a escravidão, quais eram os trabalhos que ela realizava, quais eram as funções que ela realizava, a gente precisa estudar um pouco mais isso, porque ela está querendo entender o presente dela, que é a década de 80 e final dos anos 70, início dos anos 80 no Brasil, e ela sabe que o passado é algo ainda muito presente na sociedade brasileira, então, ela está querendo entender de maneira mais, de maneira mais próxima como era o trabalho dessa mulher negra durante a escravidão, e aí ela vai falar que existiam dois tipos de escravos, a escrava do eito e a mocama, e ela vai falar que a escrava do eito, a escrava do eito era aquela escrava que trabalhava nas plantações, nos canaviais, ela era aquela escrava que realizava um trabalho mais braçal, um trabalho mais pesado, que trabalhava com essas atividades relacionadas à agricultura, e ela vai falar que essa escrava do eito, ela teve um papel político fundamental, por quê? Porque ela que dava suporte, ela que dava apoio, para que o seu companheiro ali, o seu companheiro que vivia ali com ela, ou era um companheiro de cativeiro, para que ele pudesse organizar as revoltas, para que ele pudesse organizar as rebeliões, então essa mulher era uma peça fundamental, e ela também vai falar que essa escrava do eito, muitas vezes, ela cometia suicídio, porque ela estava grávida, e aí ela cometia o suicídio como uma forma de resistência, porque ela não queria que os filhos dela passassem por essa mesma condição de escravidão, de exploração, de violência que ela passava, e aí muitas vezes ela cometia o suicídio, mas ela vai ver essa escrava do eito como uma mulher que tem um papel político fundamental. Bom, a outra, o outro tipo de escrava que existia era a mucama, quem era a mucama? A mucama, ao contrário, as atividades que ela realizava não estavam ligadas à plantação, à monocultura, àquele trabalho braçal. Não, a mucama, ela trabalhava na casa grande, então ela lavava, ela passava, ela cozinhava, ela amamentava as crianças, as crianças do senhor de engenho, e a Lélia vai falar que muitas vezes essa mucama também fazia a iniciação sexual dos filhos do senhor de engenho, cabia a ela, então ela tinha esse papel de objeto sexual, também era atribuído a essa mulher. Muitas vezes ela sofria castigos e maus tratos, porque a sinhá, aquela senhora ali da casa grande, ela sofria, ela tinha muito ciúme dessa mucama, porque a mucama amamentava as crianças, a mucama estava muito próxima ali daquela família, então muitas vezes ela sofria maus tratos e violência por conta desse ciúme. E além disso tudo, além de desempenhar todas essas tarefas e estar exposta a todo esse tipo de violência, ela ainda tinha que cuidar dos próprios filhos e também tinha que cuidar dos companheiros do cativeiro, ou seja, também é uma mulher, enquanto mucama, ela é uma mulher também que tem aí uma responsabilidade muito grande, tem um papel ali, muito grande também está exposta a vários tipos de violência. Num determinado momento do texto, a Lélia vai falar que a mucama deu origem à figura da mãe preta. Essa figura da mãe preta foi apropriada pelo mito da democracia racial, o mito da democracia racial se apropriou dessa figura e ele se apropriou dessa figura para reforçar o estereótipo do negro como alguém passivo, alguém que não se rebelou contra a escravidão, alguém totalmente subordinado àquele estado de coisas, àquela violência, alguém permissivo, ela vai denunciar isso, mas ela vai falar que é preciso ter um outro olhar para a mãe preta, ela vai ter um olhar decolonial sobre a mãe preta, porque ela vai falar que a mãe preta ela vai cuidar da primeira infância dos filhos ali, dos donos da casa grande, a primeira infância vai ficar a cargo dessa mulher, dessa mãe preta, então a mãe preta ela vai educar esses filhos do senhor do engenho e ela também o que ela vai fazer? A partir do momento que ela vai cuidar da educação dessas crianças, ela vai contar histórias para essas crianças, ela vai colocar essas crianças para dormir, ela vai amamentar essas crianças, ela vai ensinar essas crianças a falarem, toda a questão da fala, da comunicação vai ficar a cargo dessa mãe preta, então a Lélia com esse olhar decolonial sobre essa figura vai falar que a mãe preta foi um agente de resistência passiva, porque a Lélia entende que existem vários tipos de resistência, muitas vezes os atores sociais eles resistem a uma ordem de violência, a uma ordem de exploração num nível simbólico, muitas vezes o confronto ele não pode ser feito de maneira direta, então ela chama isso de resistência passiva, você faz uma resistência, você subverte a ordem do colonizador, do explorador, mas no nível simbólico, é como se você você está dentro do sistema e aí você vai usar as armas do sistema para implodir o próprio sistema, foi isso que a mãe preta fez, como? A Lélia vai falar que cuidando da primeira infância dessas crianças, ela africanizou a cultura brasileira porque era a mãe preta que na hora de dormir ela contava as histórias para esses filhos dos senhores da casa grande, quem eram os personagens dessas histórias? os zumbis, por exemplo, eram personagens ligados à cultura africana, também eram relaborações da cultura africana, então, ou elementos ligados à natureza, era todo ali um aporte cultural ligado à cultura africana que essa mãe preta estava ressignificando, e ela estava passando isso para essas crianças. Então, a Lélia vai falar que ela africanizou a cultura brasileira, ela vai falar que por isso que a cultura brasileira, mesmo com todo o racismo, com toda essa violência que é extremamente pesada, é uma violência que não cessa, é um racismo que está sempre se atualizando, mesmo com todo esse mecanismo de violência e de opressão, a cultura brasileira ela é negra, é uma cultura fortemente negra, com elementos negros, com elementos africanos. Ela até fala que o Brasil tem uma neurose, a gente queria muito ser um país europeu, um país europeizado, mas a gente não consegue, porque as nossas referências culturais, elas são negras, são africanas, então a gente vive essa neurose, inclusive ela vai também mobilizar muitas categorias da psicanálise, a Lélia Gonzalez estudou muito o Lacan, que é um psicanalista, ela traduziu alguns seminários do Lacan, do francês, para o português, ela sabia francês, ela sabia latim, ela tinha um interesse muito grande pela psicanálise, então ela vai trazer também esses elementos para a sua obra. E ela também vai falar que a Mãe Preta difundiu o pretuguês, para a Lélia Gonzalez, nós não falamos português, no sentido do colonizador, nós falamos pretuguês, ela vai falar que essa língua portuguesa falada é uma língua que tem muita influência das línguas africanas, do iorubá, do banto, então muitas palavras, a nossa sonoridade, então ela vai falar que a Mãe Preta, ela alfabetizou os filhos dos senhores da casa grande, ela os alfabetizou com o pretuguês, então a Mãe Preta tem um papel fundamental nessa africanização da cultura brasileira. E aí ela conclui falando que diante disso, dessa importância política, dessa escrava do eito, porque era ela que dava todo o suporte para as revoltas, para os conflitos que aconteciam, e também para a Mãe Preta, a figura da Mãe Preta, que é a Mãe Preta na verdade é o quê? É a bucama que vai cuidar da primeira infância, daquelas crianças brancas, na verdade, ela vai falar que a mulher negra tem um papel de suma importância na sociedade brasileira, mas o que acontece? Muitos pesquisadores nem sequer desconfiam, por quê? Quando esses pesquisadores, sobretudo pesquisadores brancos, antropólogos, sociólogos, historiadores, quando eles olham para a história brasileira, eles apagam, eles invisibilizam, eles olham, eles muitas vezes propagam o mito da democracia racial, e aí eles não veem potência, mesmo nessas mulheres, a visão deles está turva, a visão deles está atravessada pelo racismo, então eles não vão ver potencialidade aí, então é muito interessante essa problematização que ela traz nesse primeiro momento em relação a essas figuras dessa escrava do eito e da mãe preta. Ela vai falar também do papel da mulher negra dentro do capitalismo, A Lélia, ela tem forte influência do marxismo, ela traz algumas aberturas para o marxismo, ela vai além da divisão sexual do trabalho, ela fala de uma divisão racial também do trabalho, mas dá para a gente perceber, lendo esse ensaio, que ela tem uma forte referência marxista, ela fala que os negros nesse capitalismo moderno, que é um capitalismo excludente, que eles constituem um exército industrial de reserva, que é uma terminologia marxista ou uma massa marginal de reserva, a Lélia vê o racismo como um dos componentes do capitalismo, o capitalismo tem as suas estruturas, estruturas ideológicas, estruturas políticas, e um dos componentes dessas estruturas do capitalismo é o racismo, então não dá para a gente pensar capitalismo sem racismo, ela traz esses elementos para a análise dela, e ela, num determinado momento do texto, ela está analisando o censo de 1950, e ela está problematizando, inclusive, essa questão do padrão da classificação racial das pesquisas, ela fala no texto que tem momentos que o próprio governo ele tira a questão da identificação racial das pesquisas, que isso compromete muito o trabalho dos pesquisadores, as pessoas que estudam relações raciais, que trabalham aí para denunciar o mito da democracia racial, para implodir esse mito da democracia racial, é muito complicado quando em pesquisas você não tem essa variável cor ou raça, é retirado isso das pesquisas, isso compromete bastante o trabalho do pesquisador, mas ela analisa o censo de 1950 e ela fala que de 1950 até ali o final dos anos 70, começo dos anos 80, você vê o que? Uma modernização na economia brasileira, você tem uma ampliação dos setores industriais, uma crescente urbanização, você tem o setor de serviços, ganhando o peso, ganhando o corpo na estrutura da economia brasileira, ela também vê diante desse quadro impactos negativos na indústria têxtil, ela vai falar que as mulheres negras elas eram uma parcela considerável da indústria têxtil, elas ocupavam muitas funções na indústria têxtil, mas com a modernização, essas muitas ocupações na indústria têxtil foram fechadas, então, a indústria têxtil vai receber esse impacto da modernização da economia e aí muitos postos vão fechar dentro desse segmento e aí ela vai falar que o operariado, as mulheres negras, elas vão sair do operariado e elas vão ficar meio que num não lugar, porque elas não vão conseguir ser absolvidas por outras ocupações, porque elas não têm um grau de escolaridade elevado ou um grau de escolaridade mínimo para serem incorporadas em outras ocupações burocráticas, por exemplo, que estão sendo criadas, quando elas têm um grau de escolaridade é uma minoria, mas quando elas têm esse grau de escolaridade que é desejado, elas emperram, elas entram em contato com um critério que o mercado de trabalho usava muito naquela época que ainda hoje eu acho que usa talvez um pouco menos, mas ou talvez ainda hoje nem se fala muito nisso, eu acho que já ficou algo que é bem reprovável se falar nisso, que é a questão da boa aparência, a Lélia fala que muitas vagas de emprego eles colocavam lá olha, você precisa ter isso, isso, aquilo, e ter boa aparência, e ela fala o que é esse critério da boa aparência, na verdade essa boa aparência é você ser branco, ter os traços finos, ter o cabelo liso, não ser negro, isso é a boa aparência, então muitas vezes uma minoria de mulheres negras que conseguiam estudar, que conseguiam ter graus de escolaridade elevados, elas não conseguiam entrar no mercado de trabalho por conta desse critério, por conta do racismo, por conta desse critério da boa aparência, então ela denuncia isso também, e aí ela vai falar que é muito complicado quando a gente só faz uma análise levando em consideração a questão do gênero, do sexo e do social, a questão da classe, do sexo e da classe, porque ela diz assim que nesse processo de desenvolvimento, um desenvolvimento dependente, desigual que o Brasil passou a partir dos anos 50, ela fala que os negros ficaram a par desse processo de desenvolvimento, então ela fala que você até tem um crescimento das classes médias no Brasil, só que a população negra não participa desse processo de desenvolvimento, ela sempre vai ficar à margem, ela vai fazer parte desse exército industrial de reserva, dessa massa marginal crescente do sistema capitalista, o que seria essa massa marginal? As pessoas negras vão fazer parte dos desempregados, então a taxa de desemprego dessas pessoas é sempre superior, as ocupações precárias sempre vão ficar destinadas a esse grupo, o trabalho sem vínculo, então são trabalhos escúrios, são trabalhos ocasionais, e tudo isso vai impactar e vai gerar baixas condições de vida para essa população. Bom, ela fala assim, tá, eu estou escrevendo esse texto aqui em 1979, eu falei para vocês já do passado, já falei aí do censo de 1950, mas e agora? em 1979, qual é a principal ocupação da mulher negra? Se a gente pudesse ter um olhar macro aqui para a economia brasileira, em 1979, aonde eu encontro a mulher negra nessa sociedade brasileira aqui de final dos anos 70 já começo dos anos 80? E ela vai falar que de maneira geral, se a gente fizer um raio-x, se tiver esse olhar mais macro, a gente vai encontrar ali em 1979 a mulher negra como empregada doméstica, e aí num sistema de trabalho de alta exploração, sendo explorada, com baixos salários, péssimas condições de trabalho, dupla jornada também, e quando ela não é empregada doméstica, ela está no setor de serviços de baixa remuneração, né, então são esses setores, são essas ocupações no setor de serviço que elas não têm nenhum prestígio, a remuneração é sempre muito baixa, os vínculos empregatícios são sempre muito precários, e ela vai falar que às vezes você até encontra mulheres negras que ocupam alguma posição de destaque, estão em ocupações com níveis salariais mais elevados, mas ela vai falar que essas mulheres, para elas conseguirem isso, elas tiveram que negar toda a ancestralidade delas, elas passaram por uma espécie de lavagem cerebral, elas tiveram que negar os referenciais da cultura afro, elas tiveram que mesmo entrar num processo de assimilação de uma cultura europeia, todo um processo mesmo de negação delas mesmas, ela aponta isso, que eu acho que é algo que do ponto de vista psicológico é algo muito cruel, e que traz efeitos psicológicos muito profundos para as pessoas que acabam passando por isso. E aí ela vai falar também que além da empregada doméstica, desse setor de serviços de baixa remuneração, ali em 1979, uma outra profissão que aparece para as mulheres negras é a mulata. E aí é interessante a gente falar dessa questão da mulata, porque hoje essa palavra mulata no ano de 2021, apesar de algumas pessoas ainda usarem essa palavra, geralmente eu vejo pessoas mais velhas usando essa palavra mulata, eu acredito que hoje essa palavra já é caracterizada como uma palavra extremamente ofensiva. Não se deve usar essa palavra mulata para você se referir a uma mulher, a uma pessoa, ou pode usar essa palavra no masculino também, uma pessoa que é fruto de um relacionamento interracial, de um homem negro, uma mulher branca, ou de uma mulher branca e um homem negro. Esse termo mulata é altamente ofensivo, é um termo que não deve ser utilizado de maneira nenhuma, eu acho que a gente já tem feito um debate sobre como essa palavra é pejorativa, mas ela fala que na época dela, em 1979, a mulata era uma profissão, e era uma oportunidade das meninas negras, das jovens negras, negras de pele clara, negras retintas, de elas saírem da pobreza, então era uma espécie de alternativa para elas saírem de uma situação de extrema vulnerabilidade econômica e social, mas ela falava que essas meninas, para elas almejarem terem essa profissão de mulata, elas passavam por um processo muito pesado de alienação, porque a mulata enquanto profissão, ela pressupõe o quê? Que a mulher negra vai ser um objeto sexual, que ela vai expor o seu corpo, ela vai expor o seu corpo para quem? Para os turistas que viriam para cá no carnaval e para a burguesia nacional, mas a Lélia vai falar que a mulata ela se configura ali naquela sociedade como um objeto sexual, os homens não querem casar com a mulata, eles veem ela como um objeto sexual, e ela vai falar que a origem dessa profissão da mulata está relacionado com a comercialização e a distorção das escolas de samba, então ela consegue identificar ali todo um processo de entrada do capital privado dentro das escolas de samba, como a própria questão da competição, como as escolas de samba começaram a entrar nessa lógica da competição, na lógica do capital, daqueles investimentos, de patrocínio, então ela identifica essa profissão com todo esse movimento que começou a ocorrer dentro das escolas de samba e que ela se colocava contra, obviamente, e ela vai falar que o mito da democracia racial também vai se aproveitar dessa figura da mulata para negar o racismo no Brasil e para falar assim, olha, você tem aí uma mulher extremamente sensual e você tem também mais uma prova de que o racismo no Brasil não existe, então o mito da democracia racial também vai operar aí diante dessa figura. E depois, num outro momento do texto, ela vai falar sobre a mulher negra e o movimento feminista, ela fala que de maneira geral, ali dentro daquele contexto que ela está vivendo, o movimento feminista ele é composto por mulheres brancas de classe média, e o que essas mulheres brancas de classe média desse movimento feminista, o que elas fazem? Elas reproduzem o mito da democracia racial, elas negam o racismo, toda vez que uma mulher negra quer colocar essa pauta, quer trazer essas questões dessa divisão sexual e racial do trabalho, as feministas, essas feministas, elas não querem fazer esse tipo de discussão, então a Lélia, ela traz toda essa problemática de como esse movimento feminista em 1979, ele não estava aberto para discutir a problemática da mulher negra, e aí no ensaio ela cita uma experiência que aconteceu com ela mesma, ela traz a sua vivência enquanto mulher negra, ela conta que ela estava num encontro feminista no Rio de Janeiro, e aí num determinado momento ela pegou o microfone e começou a falar da questão da mulher negra, como a mulher negra ela tinha, ela passava por problemas também específicos, a questão da exploração sexual da mulher negra, de como o trabalho da mulher negra toda essa questão dessa exploração, dessa dupla jornada de trabalho e de todo esse papel que a mulher negra teve dentro dessa economia colonial, ela trazia todos esses elementos, e ela, na ocasião, nesse encontro, ela disse que ela foi super mal recebida, que aquelas feministas que estavam ali naquele encontro que eram mulheres brancas de classe média, a acusaram de ser uma pessoa revanchista, de ser uma pessoa extremamente sentimental, ou de ser uma mulher negra raivosa que estava querendo dividir o movimento, ou que aquele ali não era o momento para que aquelas discussões fossem feitas, então, ela traz essa questão de como o movimento feminista não estava aberto e não queria discutir essa problemática da mulher negra, e ela fala que, muitas vezes, a mulher branca conseguiu a sua independência, a sua emancipação, graças à exploração da mulher negra enquanto empregada doméstica, por exemplo, com péssimos salários, péssimas condições de trabalho, ela falava que as feministas brancas não queriam discutir isso, que esse era um tema que ela sentia que toda vez que ela tocava, ela não era, ela não sentia assim uma, ela não sentia uma abertura para um debate ou para uma discussão. Ela também fala de casos de apagamento que ela sofreu, que também são mecanismos típicos do racismo, ela fala que em 1979 ela estava numa conferência nos Estados Unidos com o Abdias, Nascimento, que também foi uma pessoa muito importante dentro do movimento negro, e o Abdias e ela estavam numa conferência lá nos Estados Unidos e tinha um jornal progressista aqui no Brasil que eles não falaram, eles falaram desse evento, mas eles não citaram em momento algum a participação da Lélia e do Abdias, então ela falava que como eles estavam falando sobre o racismo, denunciando o racismo no Brasil, denunciando a farsa do mito da democracia racial, então o próprio jornal progressista apagou os dois, invisibilizou os dois, não deu nenhuma menção de que eles estavam lá, então ela falava que ela tinha certeza que se eles estivessem lá falando sobre as mulatas, o samba, como no Brasil existe uma harmonia entre as três matrizes que fundaram o povo brasileiro, ela disse que ela teve certeza que isso seria noticiado no jornal, mas como eles estavam denunciando o racismo brasileiro, eles foram apagados e silenciados, inclusive por um jornal progressista, então ela trazia essas problematizações, como é muito difícil lutar contra o racismo no Brasil. E, por fim, ela fala das estratégias de luta, que a mulher negra, por ela ter esse papel fundamental, esse papel de esteio dentro da sociedade brasileira, ela está sempre criando estratégias de luta, estratégias de resistência, e aí ela fala que essa sociedade patriarcal, racista, colonial, misógina, ela vai olhar para a mulher negra e ela não vai ver potência nenhuma, claro, ela vai negar, mas, na verdade, a mulher negra tem uma importância muito grande para manter a comunidade na qual ela vive, e aí ela fala das mulheres negras que atuam nas religiões de matriz africana, elas têm um poder, assim, elas têm uma função, elas têm um poder, elas têm um papel de liderança fundamental ali dentro daquela comunidade, ela vai falar também das mulheres negras que atuam dentro das escolas de samba, elas dão formação, elas trazem consciência para aquelas pessoas daquela comunidade, as escolas de samba estão sempre ligadas a comunidades, e ela fala também das mulheres do movimento negro, são mulheres que trabalham muito com a conscientização, então ela fala que essas mulheres, elas estão sempre dentro dessa estratégia de luta e de resistência, e por fim ela fala de uma mulher negra anônima, que é essa mulher negra que vive nas comunidades, que vive nas favelas, que ela é a base da família dela, que ela luta pela sobrevivência também a cada dia, e no final do ensaio, ela usa uma chave de interpretação hegeliana, da dialética hegeliana, para falar que essa mulher negra é tão explorada, e ela muitas vezes é colocada num não lugar, e muitas vezes ela é silenciada, ela é apagada, e justamente por isso, por ela sofrer, ela está exposta a tantos tipos de violência, que é justamente daí que pode vir a transformação, porque essa mulher, ela não tem nada a perder, e quem não tem nada a perder, pode se engajar facilmente numa luta, numa luta por transformação, então ela acredita que o agente transformador da sociedade brasileira, dessa sociedade capitalista, racista, patriarcal, colonial, é a mulher negra, porque ela não tem nada a perder, e justamente por não ter nada a perder, ela é o agente de transformação dessa sociedade. Bom, pessoal, é isso, eu falei que eu não ia me alongar muito, mas, enfim, é um texto com muitas camadas, com muitas possibilidades de interpretação, com muitos referenciais, com muitos contextos também, com muitas aberturas históricas, antropológicas, filosóficas, psicanalíticas também, né, então, a Lélia, se vocês forem ler o texto dela, ou quem já leu, aí pode compartilhar comigo, mandar perguntas e tudo mais, ou compartilhar suas impressões, é um texto muito gostoso de ler, assim, parece que a Lélia está conversando com a gente, mas ele é um texto de uma profundidade conceitual também, assim, muito grande, né, porque ela mobiliza conceitos em várias áreas das ciências humanas, né, e eu finalizo falando que a pirâmide ainda se mantém, né, as mulheres negras, com exceção do do grau de escolaridade, né, que no caso, em relação ao grau de escolaridade, os homens negros estão na base da pirâmide, com exceção dessa variável, as mulheres negras ainda estão na base da pirâmide da sociedade brasileira, então, as mulheres negras, elas ganham os melhores, perdão, as mulheres negras, elas ganham os menores salários, as mulheres negras, elas são mais vítimas de violência, as mulheres negras estão nas ocupações mais precárias, então, elas ainda continuam na base da pirâmide, né, a gente tem aí muitas conquistas, algumas mudanças estão acontecendo, acho que a gente tem um horizonte, né, a entrada de muitos jovens negros nas universidades, as cotas, né, eu acho que tudo isso precisa ser comemorado, mas a gente ainda tem muita coisa para fazer, né, infelizmente, essa pirâmide ainda não se alterou, né, as mulheres negras, elas ainda continuam na base da pirâmide. Bom, é isso, então, eu quero agradecer, e agora eu passo a palavra para o Ricardo, para a gente ver o nosso momento de troca de impressões. sim, Iona, muito obrigado aqui, mais uma vez, né, por essa oficina de filosofia, não falo oficina, aula, né, encontro, e compartilho do mesmo pensamento aqui da Thalita e da Ana, né, que aula, belíssima apresentação, eu ainda vou dar uma aula de filosofia que nem você, vai demorar muitos anos ainda, mas, meu, é muito simples, muito objetivo, aprende bem, eu fiquei bem apreensivo, assim, eu realmente absorvi demais, me senti bem impactado, né, sugiro que nós no futuro podemos anexar, né, o nosso curso de filosofia africana, ou então, inventar alguma outra coisa que podemos retomar esses estudos, principalmente dentro da biblioteca Brito Broca, né, muito obrigado, Ionar, mais uma vez, né, queria agradecer todo mundo também que sempre participa, sempre há 10 pessoas assistindo aí, eu escrevi sobre o certificado, pessoal, o certificado é aquela mesma história, mandar pra gente o nome completo no coletivo kf.gmail.com e entre hoje e amanhã já responde, já manda pra vocês, eu só tenho que agradecer, Ionar, você por se dispor a fazer isso, né, aprendi muito, né, vou usar, Lélia como minha referência também, né, vou guardar esses conceitos, porque, né, tem que usar todo dia praticamente isso. Por mim, acabou, Ionar, eu sei que você tem um compromisso agora também, né, então, as perguntas não surgiram muitas agora, nesse primeiro momento, mas sempre vai surgindo à medida que o pessoal vai assistindo e assimilando, a gente responde, assim que o pessoal, assim que surgir a pergunta, eu mando pra você, a gente responde assim que possível, e é isso, né, nosso próximo encontro aí com a Ionar, depois ela vai sugerir, né, ela diz aí quando ela tiver com alguma coisa em mente, o do KF é no último sábado do mês, né, então, lembrando, filosofia latino-americana também, com o professor Hugo, e eu acho que eu finalizo por aqui, gente, vou baixar o vídeo agora, o PAPA, pra poder fazer os certificados, e só agradeço a Brito Broca, a Ionar, a Lélia, e é isso, termina aí, Ionar, eu finalizo. Muito obrigado, então, valeu pessoal, é isso aí, vamos continuar, então, lendo Lélia Gonzales, lendo mais intelectuais, negras, intelectuais latino-americanos, né, a gente precisa aí, descolorizar o nosso olhar, e ler mais bibliografia, mais autores que falem sobre a gente, que tenham a nossa perspectiva, eu acho que o caminho é por aí. Exatamente, então, muito obrigado a todos, e até a próxima.